Olá a todos, aqui quem fala é o Barbudo Galera, estamos voltando aqui com Minecraft para Playstation 4 Eu decidi aqui estar fazendo a seriezinha de hardcore com vocês Vamos entrar aqui, vamos lá, modo sobrevivência Dificuldade difícil Vamos carregar aqui Eu decidi já fazer porque a gente já começou e vocês assistirem a mesma coisa Já vamos construir nosso primeiro abrigo, passar a noite, blá 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 Então eu decidi já que a gente já podia usar aquele episódio lá para continuar Então vamos aqui lembrando que agora é hardcore né cara Morreu, acabou Sem essa Então vamos ver quantos episódios aí a gente consegue sobreviver Deixa eu fazer mais um Carvão não sei se precisa não, tá Deixa eu Deixa essa carne aqui Botar uma carninha de porco Como eu estava falando no último episódio aqui, vamos Preparar Já a nossa mina, que a gente já está em um nível bem baixo aqui E eu vou ser sincero que eu não sei como é que faz para ver nível, tá Porque no No PC é só apertar F3 e você consegue ver Aqui eu não sei, sinceramente Imagino que logo, logo a gente vai atingir aí Isso aqui Isso aqui ó, que eu estava falando Vamos aí né cara, em busca do Do Diamante Beleza, já montamos a base aqui Depois a gente faz isso Vamos dar uma explorada aqui no mapa Ah não, 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 não Deixa eu Porra, deixa eu melhorar essa casa aqui primeiro né cara Nossa casa, nossa casa está bem pobrezinha Está bem horrível Beleza, vamos Deixa eu Agora sim E na realidade isso aqui, deixa eu tirar aqui Beleza Beleza Isso aqui Deixa eu botar do lado de cá What the fuck man, está faltando ali Beleza, vou botar em cima da cama Deixa eu pensar aqui cara A gente tem que melhorar bem essa casa Essa casa está horrível E agora a gente tem que se preocupar com a noite né Eu vou deixar, quer ver Uma varandinha aqui ó E aí, deixa eu cozinhar Opa, já estamos com três carninhas de porco aqui É Vamos fazer uns vidros Vamos fazer um negócio decente né Aí você pode perguntar Pô babudo, por que você não faz isso aí offline Ah, pode parecer um doidão aqui do nada me matar né véi Simples assim Deixa eu jogar uma terra aqui no chão A gente aumentar aqui Beleza Aqui a gente monta Já monta a nossa base melhor ó Beleza Vamos pegar a madeira aqui Estranho que eu não estou vendo sol cara Fico bismado com isso aqui Não acho sol Deixa eu olhar uma coisa no meu inventário Preciso escatar mais Essa musiquinha também Cara Me incomoda Alta pra caramba Depois eu vou procurar como é que baixa esse negócio Nossa Tem uma parada verde ali Achei que era aquele Creeper Bom Vamos fazendo aqui Bem na nubagem Ok Nossa que chato isso aqui véi Beleza Vamos lá Nossa vou fazer uma mansão aqui Deixa eu ter que destruir essa árvore Tipo desmatamento né cara Foda Deixa eu terminar aqui Beleza Na verdade aqui vai ficar a nossa porta né Deixa eu destruir isso aqui Ah não não A porta vai ser uma portinha só Isso mesmo Ok Não burrão Isso aqui logo que Dia passa rápido aqui Vamos lá Poucaria Caramba Lula ali Maneiro Desculpa aí Meu cachorro latino né A gente tá escurecendo Deixa eu pegar aqui Ah não já tá aqui dentro Vixe Maria Olha o medo Olha o medo Caralho Fiz uma área muito grande Vou meter terra Depois a gente faz uma outra coisa Caraca véi Estamos até no desespero aqui Estamos quase fechando a casa toda Muita calma Muita calma Muita calma Agora Agora Deixar tudo de vidro aqui Eu não tive tempo De fazer a porta Bom Aparentemente a gente tá Sossegado aqui Meter uma aqui E uma aqui no canto Pra não ficar escuro Bem em cima da cama Vamos botar a nossa cama Vamos botar a nossa cama aqui do lado Ah deu pra dormir Beleza Uh É medo É medo né galera É medo Deixa eu quebrar aqui Deixa eu ver se tem algum doidão aqui Bom Aparentemente não né Bom Dei uma melhorada aqui Na nossa casa Substancial Bom Não vou fazer vídeos muito longos Vou fazer um vídeozinho De 15 minutos No máximo A gente já tá aí Praticamente nos 12 É Nossa Esqueci de comer Cara Caramba Deixa eu botar isso aqui E comer logo esse negócio Beleza Tamo sossegado aqui Com o Celinha de Porco Ganhamos um troféu Então é isso aí galera Obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se eu gostei Favorito do vídeo Se gostarem mais ainda A gente volta aqui No próximo episódio aí De Minecraft Para Playstation 4 No modo Hardcore Nossa Nossa mansão Vai ficar bonita hein Rapaz Que que é isso Então A gente se vê aí No próximo episódio Muito obrigado Valeu Falou Que 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 que